Amor Amor, só teu amor É amor constante, amor profundo Amor sem defeito, amor perfeito Amor que não traz a dor Só teu amor Amor, só teu amor Amor que nos busca, amor que alcança Amor que aproxima, amor que é cuidado Amor que procura, amor que nos cura De toda dor Sinto-me amado e reconhecido Sinto-me aceito estando ao teu lado E é do teu lado que eu não me sinto Posto de lado, mas tão achecado Deus meu amado, sejas adorado em resposta Não transborda de um coração grato Amor Amor, grato Amor, grato Grato, grato de amor Amor, só teu amor Amor que nos busca, amor que alcança Amor que aproxima, amor que é cuidado Amor que procura, amor que nos cura de toda dor Sinto-me amado e reconhecido Sinto-me aceito estando ao teu lado E é do teu lado que eu não me sinto Posto de lado, mas tão achecado Deus meu amado, sejas adorado em resposta Não transborda de um coração grato Grato, grato de amor Grato, grato de amor